O assunto agora é sustentabilidade e combate às emissões de gases do efeito estufa. Hoje, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e o BNDES assinaram um acordo que prevê investimento de 200 milhões de reais em pesquisa para modernizar a indústria automotiva do país. É isso, o objetivo é aumentar a produção de carros híbridos e elétricos. Com isso, além de reduzir a emissão de gases de efeito estufa, a medida pretende gerar empregos e renda. É o programa MOVER, que não é só automobilístico, mas é mobilidade, envolve toda a mobilidade, com foco na inovação para buscar eficiência, especialmente eficiência energética. Ou seja, você descarbonizar, uma preocupação com a questão climática. O Brasil é o segundo país que mais anda de ônibus no mundo, só pede para a Índia. O Brasil produziu 52% dos ônibus que circulam na América Latina. E tem 172 mil ônibus andando pelo país. 46% da poluição nas grandes cidades é ônibus. E, no entanto, nós estamos perdendo essa indústria. Por quê? Porque outros países estão produzindo ônibus elétricos, vendendo na América Latina e ocupando o mercado que, historicamente, foi nosso. E agora nós vamos ter esses recursos para fomentar esse tipo de iniciativa. Nós queremos a indústria automotiva pesquisando no Brasil. E a história do Brasil com o etanol mostra que é possível. Nós queremos pesquisa aqui, inovação aqui, para poder produzir mais veículos elétricos, mais veículos híbridos, mais veículos com mão de obra, com emprego, com salário criado e produzido no Brasil. Obrigado. Obrigado.